Se você está com um erro aí de DLL, está querendo jogar um GTA, está querendo jogar um Fortnite, está querendo jogar qualquer coisa no computador e está dando um erro de DLL de D3X, que é um erro muito comum, com o erro de renderização 3D da sua placa de vídeo ou até mesmo a placa de vídeo não só a GPU externa, que a gente conecta ali direto na placa-mãe, mas uma GPU on-board. O 3D aí, geralmente o erro D3 é um erro de DirectX, e como que você pode consertar? Não é tão difícil, em 90% dos casos isso aqui que eu vou passar para você vai resolver. Então o primeiro passo de tudo, você precisa ter um navegador aí com acesso à internet e também um buscador, porque daí você vai colocar aqui pt.dll e você vai buscar aí essa URL chamada de pt.dll-files. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, aí fica muito mais fácil, pendurado, fixado no topo, muito mais fácil para você acessar. Aí você acessa lá e vai ter aqui essa plataforma que tem um monte de DLL. E é importante eu frisar aqui e falar para você que esse método aqui não só resolve esse teu erro que você está tendo o DirectX aí de 3D, né? Mas sim qualquer outro erro de DLL que venha a ocorrer no futuro. E o pessoal aqui fica falando, ah, vai ser enrola demais, isso e aquilo, então você vai lá para a concorrente, né? Para a cor pretinha lá, você vai lá para a concorrente que lá vai ter só conteúdo firmeza, né? Aqui eu busco sempre explicar o passo a passo, porque se você entende o passo a passo, você entende a lógica daquele problema, a maioria dos problemas possuem a mesma lógica de problemas anteriores, né? E problemas relacionados a DLL é a mesma coisa, seja o DLL lá no Photoshop, no editor de vídeo, seja de jogos aqui, que é esse caso, seja o DLL que você está querendo usar uma ferramenta para gravar, utilizar o computador para alguma coisa, que você está dando esse erro de DLL, você vem nessa plataforma aqui e você vai colocar simplesmente no procurar seus arquivos, aquela DLL ali, aquele erro que está mostrando na tela, né? Um quadradinho que o Windows mostra aí, erro, né? E o nome do arquivo que está faltando ou o nome do arquivo que está corrompido. Nesse caso é um 3DDX9, né? Que é relacionado a um DirectX.dll. Daí você vai vir em procurar aqui, ó. E no procurar, simplesmente, você vai encontrar aqui o D3DX9, né? 43.dll. Você vai clicar nele e daí vai ter um monte de explicação aqui, você vai ter as versões, né? Dessa DLL aqui. Lógico que você vai pegar a versão mais atual, mas a gente tem que se atentar aqui, que muita gente não se atenta e daí vai querer resolver o problema e simplesmente acaba pegando o arquivo errado, o .dll. Por quê? Existem dois arquivos, nós temos o 64-bits e o 32-bits. Não sei se você já se atentou a isso, se você já percebeu, mas quando a gente vai pegar qualquer coisa na internet, sempre é disponibilizado 32-bits ou 64-bits. Se o seu computador, ele funciona em 64-bits, não tem problema você pegar 32 ou 64. Tanto faz, você pode pegar um dos dois. Agora, se o seu sistema operacional, se o seu computador, ele funciona simplesmente em 32-bits, se você pegar um arquivo, qualquer ferramenta na internet e querer utilizar ela em 64-bits, não vai dar certo, porque o seu computador funciona em 32-bits. Então, isso é um passo primordial aí, você identificar qual é o sistema operacional aí, a bitagem que o seu sistema operacional funciona. Então, no caso, se você estiver com o Windows 10, é fácil. Se você estiver com o Windows inferior a 10, você vai ter que ir lá no painel de controle e tudo, mas praticamente é a mesma tela, tá? Então, no Windows 10 aqui, você clica do ladinho no ícone e você vai aqui em sistemas. Em sistemas aqui, você vai ver que é o tipo de sistema, sistema operacional 64-bits, processador baseado em x64, ou seja, 64-bits. E daí, você vai pegar aqui, simplesmente, a ferramenta em 64-bits. Eu vou pegar aqui como exemplo, tá? Não o que eu precise, mas você vai esperar aqui certinho. Jóia! E daí, você vai escolher um lugar aí para colocar no seu computador. Olha, vai iniciar aí o download, né? E daí, eu vou colocar lá, simplesmente, na minha área de trabalho, você coloca aonde você achar melhor. E ele vai vir compactado. Se você não é muito mexer no computador, essas coisas, né? Esse ícone aqui com os livrinhos é chamado Winrar, um descompactador, né? Existem vários, né? O Winrar é o mais famoso. Então, a gente vai lá, se você tiver, não conseguir descompactar aquele arquivo ali, se você quiser um descompactador igual, né? Você vai vir aqui no teu navegador, você vai colocar Winrar. Novo, né? E você vai ter o Winrar aqui, Brasil. Vou deixar o link também aí pendurado nos comentários, que fica muito mais fácil. Beleza? Você vai clicar aqui e daí você vai pegar também relacionado aí à sua bitagem, né? 32 bits ou 64 bits. Jóia! Não sei porque está lerdando aí, mas você vai ver aqui que tem 32 bits e 64 bits. E daí você vai conforme a bitagem do seu computador. Lembrando, se o seu computador for 64 bits, que nem o meu caso, pouco importa, né? Você vai para o que você achar melhor aí. Você vai pegar, vai seguir o passo a passo e vai instalar. Em menos de 10 segundos você instala aí o Winrar. Beleza? Ele é gratuito, a versão gratuita faz tudo isso aqui que a gente está fazendo. E daí o que acontece? Você vai clicar aqui e vai descompactar, extrair ele para a pastinha dele. Daí você vai chegar aqui, nesse arquivo aqui, o Redmi, né? Leia-me. Você geralmente já tem toda a explicação de como pode instalar, mas está em inglês, né? Mas a instalação é bem simples. Você vai copiar ele, daí você vai lá no meu computador, onde tem as unidades de disco aqui. Se você estiver com Windows 10, simplesmente vai ter o ícone aqui com o Windows azulzinho, que significa que é aqui que é o teu sistema operacional. Você vai ter que acessar a pasta do teu sistema operacional. Se você estiver com o Windows inferior a 10 ali, muito próximo a 10, também vai ter o ícone, né? Talvez, se você estiver com uma versão muito mais, muito mais inferior da re, possivelmente não tem o ícone, mas é só você ir na pastinha do sistema operacional aí que está instalado o teu Windows, que é chamada Windows, né? Então a gente vai no Windows e depois você procura a pasta System32. Na System32 aqui, você pode ver que tem um monte de arquivo .dll. Esses arquivos aqui são arquivos de biblioteca que todas as ferramentas, todos os softwares que a gente usa no computador, eles precisam, né? É a comunicação, teoricamente, a grosso modo, do sistema operacional com a ferramenta, né? Então são bibliotecas. Você vai chegar aqui e vai colar aqui dentro, né? Ó, cola, né? No meu caso, ele está pedindo para substituir. É porque eu já tenho, então eu não preciso. Mas se o teu erro está sendo ocasionado aí porque você tem e o arquivo está corrompido, agora você vai saber se está corrompido ou não. Porque se você já tem, você pegou lá a biblioteca mais atual, o ponto DLL, você jogou aqui e está pedindo para substituir, significa que está corrompido, possivelmente esteja corrompido. Você vai substituir. Se não, você jogou aqui dentro e não pediu para substituir nada, significa que você não tinha, né? E daí, depois que você fizer esse procedimento, eu não vou fazer esse procedimento aqui, eu vou negar, né? E daí, depois que você fizer esse procedimento, vai reiniciar o computador aí e daí você vai tentar novamente. Possivelmente, vá resolver. em 90% dos casos, resolve. Em 90% dos casos, é dessa forma aqui que você resolve problemas com DLL no computador. DLL, sempre lembre, são bibliotecas que os softwares, as ferramentas, elas precisam. E quando a gente está falando, por exemplo, nesse caso aqui, uma biblioteca de DirectX, ela é uma biblioteca muito específica, que ela é utilizada pela placa de vídeo, que ela é utilizada pelos jogos para fazer a renderização 3D daquele jogo, né? E daí você fala, ah, mas eu não tenho placa de vídeo. Não é bem assim. O seu computador tem uma placa de vídeo on-board, né? Ou seja, ela é embutida, a grosso modo, aí na sua placa mãe. E você não tem uma placa de vídeo externa. Se você tiver uma placa de vídeo externa, fica bem explícito que simplesmente você tem ali a biblioteca também, você precisa de todos esses códigos aí para fazer funcionar a renderização. Então, nesse caso aqui, a biblioteca 3D3, 3D9X, se não me engano, essa é a sigla, posso estar errado, desculpa aí, é a biblioteca para renderização. Então, você resolve dessa forma aqui, se não resolver, então é um problema um pouquinho mais grave, pode estar relacionado realmente com a sua placa de vídeo. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fui!